Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, que é bísta, eu. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, que é bísta, eu. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, que é bísta, eu. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, que é bísta, eu. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, que isso é, quem tu tem lá, que isso é, quem tu tem lá. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, 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 que isso é, quem tu tem lá. Quem não achar eu, me parvou-lhe o bom, carinho do teu, que isso é, quem tu tem lá, 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 que isso Mãe, Mãe, Mãe! 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 Amém. Amém. Amém.